Já sabemos que um ângulo se forma quando duas semirretas partilham uma mesma origem. Por exemplo, suponhamos que isto aqui é uma semirreta e que isto é outra semirreta. Estas duas semirretas formam um ângulo e este ponto aqui, a origem comum, chama-se vértice do ângulo. Também sabemos que nem todos os ângulos são iguais. Por exemplo, este é um ângulo, mas podemos fazer outro ângulo. Podemos fazer outro ângulo que seja mais ou menos assim. Que seja mais ou menos assim. E visto desta forma, parece que este é muito mais aberto. Vou escrever mais aberto. E este aqui parece menos aberto. Então, para evitarmos ter de dizer mais aberto ou menos aberto, e também, para sermos um pouco mais precisos, devemos medir a abertura do ângulo. Ou medir a amplitude do ângulo. A forma mais habitual de medição de ângulos... Na verdade, há duas formas de medir amplitudes de ângulos. A unidade mais habitual é em graus. Mas no secundário, onde ouvir falar, em radianos. Principalmente quando aprender em trigonometria. Mas a convenção dos graus vem do círculo. Por isso, vamos desenhar um círculo. Aqui está o círculo. E a convenção diz... Diz que... Quando eu falo em convenção, refirmo aquilo que toda a gente faz. A convenção diz que um círculo tem 360 graus. Vou explicar-vos isso. Se isto for o centro do círculo, e se fizermos desta semirreta o nosso ponto de partida, ou o primeiro lado do nosso ângulo, e dermos uma volta completa ao círculo, e dermos uma volta completa ao círculo, isso representa 360 graus. 360 graus. A notação que se usa é 360 com este círculo sobrescrito, que representa os graus. Isto lê-se 360 graus. Poderão estar a perguntar-se de onde virá o número 360. Ninguém tem a certeza. Mas há pistas na história e na forma como o universo funciona, ou pelo menos na rotação da Terra em torno do Sol. Acredito que saibam, ou que já vos tenham dito, que um ano não bissexto tem 365 dias, e que um ano bissexto tem 366. É fácil imaginar o que astrónomos antigos tenham dito. Bom, isto está bastante perto, está bastante perto de... Está bastante perto de 360. Está bastante perto de 360. Na verdade, vários calendários de civilizações antigas, incluindo os persas e os maias, tinham 360 dias por ano. Além disso, 360 é um número bem mais redondo do que 365. Tem muito mais divisores, o que, por outras palavras, significa que pode ser dividido por vários números. De qualquer modo, esta tem sido a convenção, ou seja, aquilo que a história nos diz. Diz-se que um círculo tem 360 graus. Então, uma das formas de medir um ângulo consiste em pôr uma das semirretas que define o ângulo aqui, nesta parte do círculo. E depois, a outra semirreta que define o ângulo, a outra semirreta que define o ângulo, será mais ou menos assim. E a fração do círculo que é limitada por estas duas semirretas, ou a fração da circunferência do círculo que é limitada por estas duas semirretas, a medida da amplitude deste ângulo será essa fração dos 360 graus. Por exemplo, imaginemos que isto aqui, que esta distância é 1 sexto. é 1 sexto da circunferência do círculo. Circunferência. Circunferência. É 1 sexto de toda a circunferência. Então, a medida da amplitude deste ângulo será 1 sexto de 360 graus. Então, neste caso, seria 60 graus. Posso dar-vos outro exemplo. Imaginemos que tínhamos um círculo assim. E vou desenhar um ângulo. Vou colocar o vértice no centro do círculo. Põe uma das semirretas aqui. Podemos considerar esta semirreta como a marca dos 0 graus. Se o outro lado do ângulo também estivesse aqui, o ângulo seria de 0 graus. E depois, pomos a outra semirreta que define o ângulo. Suponhamos que era completamente na vertical. Suponhamos que era completamente na vertical. Assim, nesta situação, o arco, o arco que liga estas duas extremidades, assim, isto representa 1 quarto da circunferência do círculo. Isto aqui é 1 quarto da circunferência. Da circunferência. Da circunferência. Por isso, este ângulo aqui medirá 1 quarto de 360 graus. 360 graus a dividir por 4 dá 90 graus. E um ângulo assim, com um lado na vertical e o outro na horizontal, como aqui, chama-se ângulo perpendiculo... Ou melhor, dizemos que estas duas semirretas são perpendiculares e chamamos a este ângulo um ângulo reto. E, muito frequentemente, assinalamos-lo com um símbolo assim. Isto significa, literalmente, um ângulo de 90 graus. Vamos resolver mais um exercício. Vamos resolver mais um exercício só para ficarmos com a certeza de que sabemos fazer isto. Ou melhor, vamos... Bom, pelo menos mais um exercício e talvez mais um se tivermos tempo. Suponhamos que tínhamos um ângulo assim. Mais uma vez, vou colocar o centro. Vou colocar o vértice no centro do círculo. Esta é uma das semirretas que define o ângulo. E suponhamos que esta é a outra semirreta. Que esta aqui é a outra semirreta que define o ângulo. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir a medida, a medida da amplitude deste ângulo. Pensemos nos pontos em que as semirretas interceptam a circunferência. Interceptam-na aqui e aqui. O arco que os liga na circunferência é este. Isto é, literalmente, metade da circunferência do círculo. Metade de uma volta ao círculo. Metade da circunferência. Então, este ângulo mede metade de 360 graus. E metade de 360 é 180 graus. E se olharmos bem para aqui, vemos que estas duas semirretas têm a mesma origem e juntas formam uma reta. Vamos só fazer mais um exercício, porque eu disse que faríamos. Vou colar outro círculo e vou desenhar mais um ângulo. Vou desenhar mais um ângulo. Suponhamos que esta é uma das semirretas que define o ângulo e que esta é a outra semirreta que define o ângulo. Aqui. E interessa-nos... Na verdade, formei dois ângulos aqui, assim como em todos os outros. Forma-se um ângulo aqui. Acredito que já tenham percebido que se trata de um ângulo de 90 graus. Mas neste exercício, o que nos interessa é este ângulo aqui. Mais uma vez, onde é que as semirretas interceptam a circunferência? O que nos interessa é este arco. Porque é o arco que corresponde a este ângulo. Parece que o arco percorre 3 quartos da circunferência. Por isso, este ângulo medirá 3 quartos de 360 graus. Um quarto de 360 graus é 90. Portanto, 3 vezes 90 dará 270 graus.